Quando comecei a construir a minha chácara, não tinha feito qualquer planeamento sobre o local onde iriam ficar os tanques de armazenamento de águas da chuva ou de onde seriam construídos os pequenos edifícios que ali fiz e nem mesmo a plantação de árvores obedeceu a qualquer planeamento. Foi tudo feito um pouco ao sabor do acaso e isso foi um grande erro. Agora, passados quase 20 anos do início desses trabalhos, estou a braços com um problema. O poço principal do meu sistema de armazenamento de água da chuva, aquele reservatório para onde desagua toda a água dos restantes depósitos e onde montei uma bomba de corda a pedal e outra eólica, está agora rodeado, precisamente pelo ponto predominante dos ventos, de algumas árvores, entre as quais está uma palmeira, que estão a impedir que esses ventos predominantes atinjam uma das minhas turbinas de bombagem de água. Essa turbina já tinha o problema de a torre onde ela foi instalada e estar um pouco afastada do poço, o que fazia com que fosse necessário utilizar muitas rodanas que reduzia o rendimento da bomba devido ao atrito. Mas agora chegou a um ponto em que, no verão, na altura em que os ventos soper do noroeste, encontram pela frente uma laranjeira, um diospireiro e uma palmeira, que impedem o funcionamento da turbina. A laranjeira e o diospireiro ainda poderiam ser rebaixados com podas mais drásticas, mas quanto à palmeira isso não é possível de fazer e também nunca me desfazeria dessa palmeira, pelo preço nenhum, pois essa árvore tem um valor sentimental para mim. Essa palmeira era ainda bebê quando a encontrei quase seca numa lixeira. Recolhi essa árvore e plantei-a na chácara, tendo estado moribunda durante alguns meses, até que começou a crescer e agora é uma árvore de estimação, assim como, aliás, o são todas as outras que ali plantei. Levantar mais a torre do catavento, a operação que já fiz uma vez há uns tempos atrás, não é viável e nem que o fizesse isso não resolveria o problema, porque a palmeira está a crescer muito. Colocado perante este dilema, não me resta outra opção que não seja a construção de outra torre em outro local da chácara que, da direção noroeste, não esteja encoberta por árvores. Vou fazer isso, aliás, já o comecei a fazer, passando a solução por fazer um poço de pequena dimensão, mas fundo, e canalizar a água para lá, que será a partir dali elevada pela bomba. Vou construir uma nova turbina que será de funcionamento idêntico a uma que já construí e que instalei no tanque maior da chácara, com ótimos resultados. No entanto, esta nova turbina, que também já comecei a construir, terá capacidade, espero eu, para elevar a água um pouco mais alto e com ventos ainda mais fracos. Já abri o poço e já coloquei o tubo para fazer a ligação com o poço principal. A nova turbina também já está em andamento, de modo que, se tudo correr bem, espero que daqui a um mês já esteja tudo pronto. A nova turbina será de funcionamento idêntico a esta, mas é um pouco maior. Decidi construir uma outra máquina com o mesmo sistema de funcionamento, devido ao ótimo desempenho desta, que eleva uma boa quantidade de água a cerca de 3 metros, com ventos de apenas cerca de 8 a 10 km por hora. Ótimo. Obrigado.